Boa tarde meus amigos, eu estou gravando aqui ó, pra vocês saberem que a prefeitura abandonou essa situação aqui, isso aqui é uma quadra, futebol, tá vendo? Aqui ó, boca de lobo, céu aberto, tá vendo? O colégio é logo ali na frente, creche, uma criança pode cair aqui dentro, ó. A outra quadra ali, abandonada também ó, iluminação, um lugar que era de lazer para os jovens, tá? Tá abandonada aqui ó, pois é, tá abandonada aqui ó, a população tá sofrendo na mão desse prefeito. Aqui ó, abandonada ó, fio cortado, uma quadra boa, e é isso aí, era meio esse, bom? Aí ó, cheio de mato, tá vendo? Vou mostrar agora o posto de saúde, que desativaram daqui, colocaram para o arboreto 2, e largaram aqui abandonado, o posto de saúde. Pra vocês verem como é que tá o posto de saúde.